Carinha de Anjo Alegre é simples Eu acho que no domingo é melhor cada um ficar na sua casa adiantando os estupros Eu prefiro resolver isso com o Zeca, por favor Quem decide se ele pode ou não sair é a gente E o garoto fica uma fera Agora você deu de mentir pra mim Eu acabei de falar com a Bruna pelo computador Por que você não me avisou que ela tinha ligado? Hoje é domingo e eu quero passar meu domingo com a minha namorada Não, e já tá decidido Ô filho, pode voltar pro seu quarto que você tá de cachê Hoje, 8h30 da noite Carinha de Anjo